E durante o Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo, não somos só nós que aprendemos sobre outras culturas. Os integrantes dos grupos também querem aprender, saber mais sobre as tradições gaúchas. A nossa equipe acompanhou a visita do Grupo do Uruguai aos museus. A alegria, estampada no rosto de cada integrante do Grupo Danza América do Uruguai nas apresentações, deu lugar a olhares curiosos e atentos a todos os detalhes dos museus de Passo Fundo. Eles tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da cultura do Brasil e também apreciar um cantinho dedicado à miscigenação de culturas atraídas pelo Festival Internacional de Folclore. Entre as exposições nos museus, uma delas em especial chamou a atenção dos uruguaios. Um acervo de bonecas típicas de todos os cantos do mundo. É uma exposição que teve início em 1999, quando esse acervo começou a ser todo reunido pelo CIOF. E ele foi doado definitivamente para o museu no ano passado e virou uma exposição permanente aqui. Então, a partir de agora, todos os anos que houver Festival Internacional de Folclore, os grupos vão poder estar vindo aqui e conferir sua própria boneca como objeto musealizado já. O motivo de satisfação para a gente é que eles vêm conhecer não só a sala de bonecas, mas o nosso trabalho, como todas as exposições do Museu Histórico e as exposições do Museu de Artes. A Companhia de Dança Popular Danza América foi fundada em 1988 e já se apresentou em países como Panamá, França, Argentina, Espanha e Chile. Aqui em Passo Fundo é a primeira vez. E durante a pausa nas apresentações, os integrantes ficaram encantados com as cores das vestimentas de cada boneca da exposição. Me parece muito lindo. Eu gostei muito da parte onde tem a representação histórica, onde havia um lugar para passar e para ver a realidade de outra maneira. E esse acervo de bonecas também está muito lindo, porque a gente pode ver a diferença de culturas de diversos países. A exposição de bonecas é muito interessante porque representa a união dos países. E dá para notar essa união de culturas que temos, especialmente com os gaúchos, porque somos vizinhos e temos muitíssimo em comum. E temos muito em comum com nossos vizinhos. A fronteira do Brasil com o Uruguai é pelo Rio Grande do Sul e se estende por 985 quilômetros desde a tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Uruguai a oeste, até Foz do Arroio Chuí, ponto do extremo sul do Brasil. As roupas usadas pelos uruguaios nas apresentações lembram muitos trajes típicos gaúchos. E quem vive em terras uruguaias percebe claramente a troca de cultura entre os países. Assim como o Brasil e a Argentina, nós compartilhamos muitas coisas em níveis históricos e culturais por sermos países vizinhos. São países grandes e fortes quanto à presença cultural. E claro que sentimos sim essa conexão de uma cultura alimentando a outra e vice-versa.